Música Começa a temporada 2012 de Rally Cross Country brasileiro O sexto Rally Barretos foi realizado entre os dias 10 e 11 de março E contou com a participação de 31 equipes, entre carros e caminhões E 63 pilotos de quadriciclos, motos ou UTVs Uma coisa é certa, as disputas foram emocionantes Vamos dar o máximo de si para sair daqui com um bom resultado Barretos é uma das maiores provas do ano, então começar a ficar direito já Carro novo, prova nova e navegador novo Com muitas lombas, curvas e dificuldades entre trilhas e canaviais Da capital brasileira do rodeio Esse é o Rally Barretos no interior de São Paulo Entre os carros, destaque para a dupla André Savaia e Cláudio Bifano Que garantiu o primeiro lugar no geral Primeira prova minha com esse carro Foi uma adaptação no começo, mas um carro bom Acho que se adaptou rápido E muito trecho de alta, acho que ajuda também a gente E acho que a dupla pela primeira vez andando juntas também Então foi tudo primeira vez aqui Mas a sintonia foi boa O Cearense Riamburgo Chimenez E o Potiguar Flávio França ficaram em segundo lugar Após problemas no sábado A dupla nordestina levou a melhor no segundo dia E deu show Só que fizemos a metade da prova sem tração dianteira Tivemos um problema diferencial dianteiro Essa é uma das mudanças que nós fizemos Eu saí do campo sequencial e estou no H Então a gente fica com esse pênalti aí Então temos que dar essa arrumada aí Foi boa, mas difícil para esse carro, viu? A suspensão exigiu muito aqui Faz uma diferença enorme a suspensão nesse tipo de prova E faltando dois quilômetros aqui, quebramos terceira e quarta Viemos só de segunda e quinta Mas deu para chegar Foi pertinho aqui Administramos e chegamos A equipe Salvini Race garantiu a quinta vitória consecutiva Pelas trilhas de Barretos Entre os caminhões A continuada destrae A equipe sphere é muito melhor Atchata Para chegar Experimência A equipe Então A equipe Apesar de todas as dificuldades e da forte competitividade na modalidade, o piloto Tiago Cárnio garantiu o título entre as motos. Nilson Balaban venceu os dois dias de prova e foi o grande campeão da categoria quadriciclos. Essa foi a estreia de Balaban no rali pilotando o quadriciclo e ele gostou da experiência. A grande novidade que está tomando conta do cross country brasileiro e atraindo vários pilotos para o rali é a categoria UTV. E vários competidores deram show durante o Rali Barretos 2012. Com aparência robusta, o UTV é maior que um quadriciclo e menor que um carro, no estilo side by side. Nuno Fojo foi o grande campeão entre os UTVs, garantindo o primeiro e o segundo lugares nos dois dias de prova. No domingo, Paulo Rugna foi o campeão. E o campeonato brasileiro de Rali Cross Country em 2012 está só começando. Vem muito mais por aí. Confira todos os resultados e detalhes na fanpage do Motores de Ação no Facebook ou no site prosportbrasil.com.br E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma